Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. Aqui é a casa do torcedor do Fluminense. Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, muito prazer. Meu nome é André Luiz, sou personal trainer, não sou jornalista. Criei esse canal pra poder falar de Fluminense com você. Então eu peço pra você se inscrever no canal, deixar seu like, ativar todas as notificações. E vou pedir mais um favor, tanto você que tá chegando agora, conto vocês da tropa do Sentimento, milhares e milhares de torcedores do Fluminense espalhados pelo mundo que acompanham os vídeos do canal diariamente. Eu queria apresentar pra vocês, pra quem não viu as lives ainda, essa é a nossa parceira oficial, hamburgueria Parata de Rua, o melhor lanche de sua região. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o Instagram deles. Então eu peço pra vocês seguirem o Instagram, dá uma olhadinha no cardápio, faça seu pedido. Lanches maravilhosos, deliciosos e tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Então segue eles lá no Instagram e fica por dentro de tudo da melhor hamburgueria do Rio de Janeiro. Bom, vamos lá galera, o assunto desse vídeo aqui é sobre xerém, né? O presidente Mário Bittencourt tem feito alguns investimentos em xerém. Na semana passada ele postou algumas imagens no Instagram dele. E hoje o GE fez uma reportagem bem ampla sobre tudo que tá sendo feito em xerém e sobre tudo que será feito ao longo do ano de 2021. E ao invés de eu tirar trechos, eu resolvi trazer a reportagem diretamente. Vamos ler juntos aqui na tela. Então deixa eu colocar aqui, ó. Fluminense inicia melhorias em xerém e projeta investir até 6 milhões em reforma a longo prazo. O clube formula projeto de expansão do CT Vale das Laranjeiras e agenda obras para abril. Ou seja, mês que vem galera, já começa, tá? O Fluminense tem investido na base não só dentro, como também fora de campo. Enquanto a garotada for destaque na campanha da classificação para libertadores, o clube promove melhorias em xerém e planeja uma reformulação a longo prazo na estrutura do CT Vale das Laranjeiras, localizado em um dos distritos de Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Esse é o banner atual que tem lá, ó. Marcelo, Thiago Silva e Fabinho com a camisa da seleção. E o João Pedro, Martinelli, o Marlon e o Marcos Felipe. Mais embaixo aqui eles vão explicar esse banner, esse outdoor que fica na entrada do CT. Ele é novo, não era esse. Já, já eu passo para vocês aqui. Na semana passada, o presidente tricolor Mário Bittencourt esteve em xerém e postou fotos em suas redes sociais de algumas melhorias recém-inauguradas no CT da base para os jogadores. Como, por exemplo, banheiras de gelo e hidromassagem de madeira e alvenaria. Mas a reforma está apenas começando. As novas obras estão previstas para abril. O próximo passo é fazer novos vestiários de melhor estrutura até o final do ano. Além de cabines para transmissão de jogos. Em 2022, os planos são de construir um prédio para levar para perto dos campos as partes de fisiologia, fisioterapia, academia, piscina e a pasta administrativa. Nos mesmos moldes do CT Carlos Castilho, do profissional na Barra da Tijuca. A ideia é deixar apenas a área de hotelaria na parte alta na entrada do CT Vale das Laranjeiras. Essas duas imagens aqui são as imagens que estão na capa, na thumbnail desse vídeo. Banheiras de hidromassagem, banheiras de gelo. Muito legal, galera. Gostei bastante. É muito importante esse investimento nas nossas joias. Mas, afinal de contas, será de lá que sairá a salvação financeira do Fluminense. Aí está aqui o que eu falei com vocês do outdoor. Até o outdoor de Xerém foi repaginado nos últimos dias. Antigamente havia foto de, isso poucos dias atrás, tá, galera? Marco Júnior, Douglas e Gustavo Scarpa, que foi substituído por Pedro após se transferir para o Palmeiras. Ou seja, até pouco tempo atrás o Pedro ainda estava lá. No atual, os três foram retirados e deram vaga para Martinelli, Marcos Felipe, João Pedro e Marlon, que se juntaram a Thiago Silva, Marcelo e Fabinho, trio com a camisa da seleção. Em entrevista ao Giro do Flu, da FluTV, na última sexta-feira, Mario explicou que o dinheiro para as obras virá de parte dos lucros que o clube obtém com a venda de jogadores da base. O GE apurou que, internamente, a estimativa é de investir cerca de 6 milhões de reais a longo prazo na expansão de Xerém. Essa aqui é a foto aérea, galera, tá vendo? Lá do Vale das Laranjeiras, imagens da FluTV. Provavelmente feita por um drone, né? Aí, palavras do Mario. A gente colocou como projeto de gestão que todo e qualquer jogador que a gente venda, jogador que veio de Xerém, nós retiramos um percentual e o destinamos às melhorias de Xerém, reestruturar Xerém. A gente já vem fazendo isso desde o início da gestão. Reunião de hoje já está prevista para discutir algumas obras importantes que temos que fazer aqui. O principal delas é um projeto já antigo do clube. Descer toda a parte, fisioterapia, fisiologia, academia, para perto dos campos. Fazer vestiários novos para receber melhores visitantes e ter jogos dos campeonatos nacionais aqui. Fazer uma cabine de transmissão para transmitir os jogos. Mas a principal iniciativa é fazer uma grande construção para a estrutura da base do Fluminense. A gente deu o pontapé inicial. O projeto já está pronto. Estamos com a previsão de iniciar as obras já em abril. Você pode procurar, galera, no Giro do Flu do dia 12 de março. Dá uma olhadinha lá que tem essa entrevista do Mario na própria Flu TV. E é isso. Encerrou por aqui essa parte da matéria. E eu gostaria de falar com vocês o seguinte. Eu gosto muito dessa frase, galera. Até o relógio parado está certo duas vezes ao dia. Na época, o Fluminense recebia muito dinheiro da Unimed. Xerém ficou de escanteio. Xerém ficou de lado. Quando o Peter Simms assumiu, quando a Flussócia assumiu o Fluminense, se tem uma coisa que eles fizeram de bom, e eu acho que foi a única, foi reestruturar a Xerém. Eu tive acesso a fotos, vídeos, que os alojamentos, a hotelaria dos meninos, eram com colchões rasgados, beliches, sem escada, rachado no meio, colchão onde os garotos dormiam com mofo. Xerém estava completamente abandonado. Quem começou essa reestruturação de Xerém foi a Flussócia. Com o Peter Simms e o Abad chegou a fazer alguma coisinha também. O Mário agora está dando continuidade e melhorando ainda mais. Lembrando que esses frutos que estão sendo colhidos hoje, principalmente do time sub-20, principalmente do time sub-20, foram por melhorias nas gestões anteriores. Essa sementinha que o Mário está plantando hoje vai ser colhida lá na frente. É um trabalho a longo prazo, conforme está apresentado na matéria do GE. Eu gostaria de lembrar para vocês que a única forma que o Fluminense tem de pagar essa dívida, de acabar com essa dívida de 700 milhões de reais, é com a venda das nossas joias. Não tem jeito. Não tem outra solução. Nem se um Messias chegar com dinheiro para o Fluminense pagar a dívida, em algum momento nós teremos que devolver esse dinheiro a ele. Ninguém vai chegar no Fluminense e falar assim, toma aqui 700 milhões, paga a dívida, não é empréstimo. Eu estou te dando essa grana. Não vai acontecer, galera. Não vai acontecer no Fluminense em clube nenhum. Ninguém é maluco a esse ponto. Uma coisa é emprestar 1 milhão, 700 milhões, ninguém vai fazer isso. Então a única chance que eu, André, veja do Fluminense quitar essa dívida e praticamente começar do zero de novo, sem dívida nenhuma, aí sim poder investir num time forte, quitar títulos, é vendendo as suas joias. Vamos torcer para que pelo menos antes de serem vendidos, eles possam nos dar o retorno técnico e principalmente que sejam vendidos por um valor que vale para aí sim o Fluminense conseguir pagar a dívida. Não adianta vender uma joia por 5 milhões, 10 de reais, outra por 10 milhões de reais, porque esse dinheiro vai servir para pagar salário atrasado, dívida com elenco e o nosso montante total não vai ser pago nunca. Então vamos torcer para isso mudar. Pelo visto já está mudando com essa venda do Kaique e do Metinho. Vamos ver daqui a um, dois anos quanto realmente o Fluminense vai conseguir ganhar com os dois e se isso já vai ser o suficiente para a gente pelo menos reduzir aquele nosso montante daquela dívida tenebrosa de 700 milhões de reais. Tá legal, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sigam lá o Instagram da Hamburgueria Parada de Rua e conto com vocês logo mais aqui no Diário do Flu, hein? Um forte abraço e saudações tricolores!